Você deve estar pensando, esse cara é meio doido né? Não é cara, essa é a melhor maneira para eu poder explicar para você como de fato você vai tocar bonito. E quer saber qual é essa técnica? Vem comigo! Fala meu brother, beleza com vocês? Cara, muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. E muito obrigado pela audiência, vocês estarem aqui comigo mais uma vez também. E cara, eu estou com uma técnica hoje aqui que realmente pode salvar a tua vida, musicalmente falando. Mas cara, salvar a minha vida como? Você pode evoluir de 0% a 80% ou até 90% o teu timbre, o teu som com essa técnica. Se você de fato conseguir entender. E é por isso, você lembra que eu fiz no início do vídeo com aquele espelho? Cara, essa é a melhor maneira para você entender como você pode usar o diafragma para tocar as músicas, para estudar, para fazer tudo mais bonito. E o som fica bem mais bonito. Vai ficar tão bonito que você não vai mais culpar nem a boquilha e nem a palheta. Esses dias eu recebi um vídeo de um inscrito aqui do canal, ele falando assim, cara, eu provavelmente comprei uma palheta errada, não estou satisfeito com ela e está um som de pato. E eu falei, ah, manda para mim a foto da palheta aí, fala qual foi. Ele mandou a foto da palheta da boquilha e mandou um vídeo, ah, manda um vídeo aí tocando rapidinho, em 30 segundos, passando na escala, ele passou a escala e eu ouvi o vídeo e eu falei, cara, teu setup é show, teu setup, nem todo mundo tem um setup desse, um setup muito bom, uma palheta boa, boquilhas boas. E faz o seguinte, vamos ver, vamos ouvir aqui o som, como é que está esse som. Eu vou colocar aqui, a gente vai ouvir agora. Beleza, esse foi o áudio que ele me mandou, na verdade o vídeo, né, mas vou colocar só o áudio aqui para vocês. Esse foi o áudio que vocês acabaram de escutar. Cara, eu falei, olha, lógico que ainda tem que fortalecer um pouco a embocadura para chegar à afinação, tudo isso, mas eu quero enfatizar o diafragma, porque com o diafragma aí, você soprando, usando o diafragma, na verdade, o som vai mudar completamente. Por isso que eu fiz no início do vídeo aquilo ali, ó. Você está vendo, quando a gente faz no espelho, aquilo que eu fiz no início do vídeo, todo mundo já fez isso, né, todo mundo no carro, em qualquer vidro, no espelho, no banheiro, todo mundo já fez isso. Então, quando você faz isso, você usa justamente o diafragma. Quando você faz isso, ó, é diferente de você soprar, é totalmente diferente. O som sai de outro local aqui do nosso sistema, né. Eu vou te dar um exemplo de uma pequena musiquinha aqui, usando totalmente o diafragma. E depois eu vou explicar como você pode usar o diafragma também, e explicar a diferença de uma para a outra. Olha só essa música. Musiquinha. Costumo até tocar em casamento essas musiquinhas para as daminhas. Vem, ó. Costumo até tocar em casamento essas musiquinhas para as daminhas. Então, você viu que o som estava muito macio, muito suave. Lógico que eu usei aqui vibrato, usei uma articulação leve. Mas o que mais enfatiza a suavidade e a boniteza do som é justamente o diafragma. Diferente de você tocar somente soprando. Uma maneira que não usaria o diafragma. Não estou usando diafragma. Ah, você fez no gráfico, faz no agudo. Cara, não vai ficar bonito. Lógico que aqui eu... Quando você não toca com diafragma, você acaba tocando forte. Por isso que eu toquei forte. Ah, você tocou forte no diafragma, você tocou fraco. É não, é porque no diafragma você consegue tocar suave. Mas você soprando, fica igual esse vídeo que eu te mostrei aqui. Então, como você pode usar o diafragma? Você viu que eu fiz isso aqui. Não foi? Então, é da mesma forma. Tenta soprar, emitir o ar, na verdade. Soltar o ar de dentro do seu diafragma para fora. Dessa forma. Da mesma forma que eu fiz. Tenta fazer. Você vai ver que isso aqui, ele vai... Você vai sentir saindo do diafragma, que é diferente na sua barriga, essa região onde fica o diafragma aqui. Você vai ver que ele vai estar sendo usado. Cara, eu sinto ele sendo usado mesmo. Então, a dica de hoje é essa, cara. Dessa mesma forma que você faz no espelho, que você faz no vidro do carro, onde for, você vai estudar nas próprias escalas. Como eu posso estudar as escalas? Estuda, estuda. Pega uma escala de dó. Então, irmão, você se ligou na dica de hoje, né? Usa diafragma. Faz dessa forma que você vai conseguir. O primeiro estudo que você fizer, dessa forma que eu te falei, eu garanto que o teu som já vai mudar. E o resto vai vir com um pouco de tempo de estudo. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Valeu, galera!